Bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para o nosso Terço da Misericórdia. A hora da misericórdia, 15 horas, é a hora em que o Senhor nos disse que tudo aquilo que nós pedimos com fé não será negado, mas tem que ser com fé e confiança. Aí, então, a gente pede as graças ao Senhor, que nós estamos precisando, e o Senhor, então, nos atende, nos dá as graças, então, que nós estamos pedindo com fé e com persistência. Também é preciso pedir sempre com perseverança, não é pedir uma vez, pedir duas, depois existe, porque não recebeu. É assim que funciona. Bom, o Senhor é fé, confiança e perseverança. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, paróquia Sagrada Fácil e Turza, paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também do Terço da Misericórdia, todo dia ao vivo, 10 para as 3 da tarde, com você, também estudando um trechinho do livro de Santa Faustina, trecho do livro de Santa Faustina, que a gente recomenda profundamente a vocês, para que vocês comprem, aí tem na internet, você pode procurar aí os preços em vários lugares, e a gente recomenda, porque realmente é assim, uma lição de vida, uma lição da espiritualidade cristã, cristã, católica, apostólica, romana, não se espante, aqueles que estão começando agora com a gente, a seguir os canais agora, não se espante, porque cristão é seguidor de Cristo, era assim que nós éramos chamados lá atrás, lá no começo do cristianismo, lá no tempo dos apóstolos, nós éramos chamados pelos gregos de cristãos, seguidores de Cristo. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo à paróquia Sagrada Fácil e Turza, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica na hora da misericórdia. Olha, compartilhe essa live da misericórdia, do Terço da Misericórdia, para que mais e mais pessoas possam parar um tempinho aí diante do Senhor, ouvir o que Santa Faustina tem a dizer para nós, e depois, então, continuamos com a oração, que é rápida, né? Dez minutinhos só de Terço, mas com tão grandes graças. O Terço é rapidinho, mas as graças são imensas e são persistentes na nossa vida. Então, vale a pena rezar todos os dias o Terço da Misericórdia. Esse livro, quando eu leio com vocês aqui, ele é uma capa assim, meio amarela, meio dourada, para vocês aí parece que parece dourado, né? E ele não existe mais, é essa edição, agora é uma edição preta, falando para você não ficar aí apavorado quando você vai comprar o livro, tem gente já com dúvida, tem uma edição preta. Mas se você vai comprar a edição preta, aí eu recomendo você dar uma procurada no kit, porque eu comprei ela lá para casa, esse aqui era meu, eu trouxe aqui para a capela e comprei um outro para mim. E esse kit é uma caixa, é o livro preto, é uma caixa preta, muito bonita inclusive, muito bem feita, e vem um cartaz, justamente uma estampa da Divina Misericórdia, só que não é igual a essa, é igual a original que foi pintada no tempo de Santo Faustino, depois que apareceu essa outra. Tem lá inclusive no livro, a história tem umas três diferentes no final do livro, que você vai ver a história da evolução da imagem, pintada e tal. E vem também um livrinho com a novena. Eu estou fazendo propaganda aqui para você de graça, porque a gente está querendo a sua salvação. Estou ganhando nada para isso, nem conheço a turma da editora aqui, não tenho contato nenhum com loja nenhuma, é só realmente pela sua salvação. Tá bom? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos estudar o livro de Santa Faustina? Vamos lá? Cadadinha é um trechinho, mas não inteiro, a gente não está lendo inteiro, alguns trechos só, para dar água na boca aí, e você entender que esse livro você tem que ter na biblioteca da sua igreja doméstica, esse com certeza. Além do Catecismo Maior de São Pio X, além do Catecismo Romano, o Catecismo Amarelo de Sem Contrado o Tempo, só do Papa João Paulo II, sem alteração nenhuma, enfim, tem além dos livros da nossa loja Sagrada Face, aí sim, agora é a loja da nossa paróquia, que tem vários livros para a igreja doméstica, então, aí são os livros que você vai precisar ter aí, mas a gente recomenda. Então vamos lá para o parágrafo 606, Tempos de Luta. Meu Jesus, apesar das vossas graças, sinto e vejo toda a minha miséria, começo o dia com luta e termino com luta, mal dou conta de uma dificuldade, e em seu lugar surgem dez para serem combatidas, mas não me preocupo com isso, porque sei bem que este é o tempo de luta e não de paz. Quando a intensidade da luta ultrapassa as minhas forças, jogo-me como uma criança nos braços do Pai Celestial e confio que não perecerei. Ó meu Jesus, como sou propensa ao mal, isso me obriga a uma contínua vigilância sobre mim mesma, mas nada temo, confio na graça de Deus que é profusa justamente na maior miséria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é assim que a gente se sente às vezes, mal se resolve um problema, aparece outros dez, você ali batalha, batalha, luta para resolver uma coisa, quando você vê, despenca mais dez em torno de você, não é assim com você também, essa aí é a batalha daquela pessoa que é de Deus, essa é a nossa luta diária, aquela batalha diária que nós temos contra as forças do mal. Mal é assim, né? Você vê se um problema te arruma mais dez, que é justamente aí para tirar você da fé, é para acabar com a sua salvação, é assim que o demônio faz na nossa vida. Santo Faustino viu várias vezes os demônios, inclusive. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessas horas a gente pede a Deus que nos ajude, já começa o dia rezando, por isso que aqui a gente começa a rezar já às seis horas da manhã, depois então ao meio-dia, depois agora às dez para as três, às oito horas, finalmente vinte e um e trinta, passa o dia em oração, tem terços, tem novenas, porque sem oração não dá. Sem oração nós não vamos conseguir. Quem não rezar não vai aguentar, quem não adorar a Sagrada Face também não. Nós precisamos estar em oração sempre, precisamos estar diante do quadro de Jesus misericordioso, pedindo a sua ajuda. Quando tudo parece que realmente está insuportável, perdido e você não consegue mesmo vencer, não se esqueça que nosso Deus é o Deus do impossível. Hora de você então se refugiar debaixo dos raios da divina misericórdia do Senhor, pedir ajuda, pedir misericórdia, pedir as graças que você está precisando. Sim, meus irmãos, porque de um lado nós queremos ser tanto de Deus, do outro lado vem o demônio e nos tenta tanto para o mal, nos puxa para o mal. E aí a gente fica achando da nossa propensão para o mal. É o demônio que fica puxando a gente para o que é o lado errado. É isso aí, são as forças do mal batalhando contra nós, mas nós vamos vencer, nós vamos completar essa corrida, como disse São Paulo. Nós vamos completar a corrida e vamos guardar a fé, porque nós somos de Jesus e somos de Nossa Senhora. E o céu inteiro está rezando por nós, isso você pode ter certeza. Rezando pelo remanescente da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, pessoas que sobraram realmente com fé, fiéis a Nosso Senhor Jesus Cristo, que estão aí com Nossa Senhora no seu coração e sabem da força da misericórdia do Senhor, que nos protege, nos cerca, e não deixa que nada de mal verdadeiramente aconteça a cada um de nós. Então, vamos rezar diante do quadro da Divina Misericórdia, pedindo, clamando, implorando pela misericórdia do Senhor, que nos ama tanto, que cuida tanto de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, coloco diante de vós todas as dificuldades que os demônios fazem aparecer todos os dias à minha volta. Eu que quero ser tanto vosso, Senhor, nós que estamos aqui querendo ser tão vossos, nós que queremos seguir a palavra de Deus, levar a sério a nossa conversão, porque queremos estar no céu convosco, depois na Jerusalém celeste, Senhor. Mas vem as forças do mal contra nós e tem hora que parece que nós nada podemos. A gente anda cinco centímetros para frente, parece que o demônio nos empurra dez para trás. Mas, meu Senhor e meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é misericordioso, misericordioso e justo, e por ser justo é misericordioso, e por ser misericordioso entende nossas falhas, nossas fraquezas, nossas faltas, entende a nossa miséria, tem piedade de cada um de nós. Por isso, o Senhor nos chamou aqui hoje, para diante do quadro da Divina Misericórdia, reclamarmos pela sua ajuda, pedirmos pelas graças que estamos precisando nessa vida que nós atravessamos, nesse mundo, nessa vida material, também por graças espirituais, a nossa conversão, a mudança do nosso coração, para que possamos acolhê-lo no nosso coração e não deixá-lo mais ir. Que o Senhor venha no nosso coração e os nossos pecados não tirem de lá. Sim, meu Jesus, nós estamos, muitos de nós estão doentes, nós pedimos cura para a nossa alma e para o nosso corpo, porque nós sabemos que muitas doenças também vêm das doenças da alma, das doenças espirituais, então pedimos a vossa ajuda. Clamamos a vós por esses impossíveis que aparecem na nossa vida e que para nós, nós não conseguimos, mas com certeza absoluta, convosco nós conseguiremos. Errama então os raios da vossa misericórdia sobre todos nós que estamos aqui agora, reunidos em torno de vós, os que vão rezar mais tarde também. Erramos raios da vossa infinita misericórdia sobre nós que penetra em nosso coração. Tirem o pecado do nosso coração, essa propensão a ouvirmos as vozes malignas ao invés de ouvirmos a voz de Deus que às vezes acontece na nossa vida e abre para nós, Senhor, a nossa vida para que a gente consiga realizar tudo aquilo que nós precisamos, da missão que o Senhor tem para cada um de nós, cuidar das nossas famílias, resolver pendências jurídicas, tanta gente com problema jurídico na justiça, precisando de uma solução, tanta gente doente, tanta gente precisando muitas vezes vender a casa, mudar de casa. Precisamos então, Senhor, da vossa imensa misericórdia sobre nós, porque ainda somos matéria também, ainda estamos nesse mundo, então por isso pedimos as graças materiais, mas também as espirituais, porque nós sabemos que as duas vidas andam juntas, tanto a vida material como espiritual, e é impossível dissociar uma da outra. Nós pedimos nessa tarde, Senhor, as vossas graças sobre todos nós e colocamos aos vossos pés nesse momento os pedidos de graça que nós mais precisamos. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Nós confiamos em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos, então, o Terço da Misericórdia de hoje. E agora, às 18h, ao vivo, estaremos com vocês, rezando o Terço Mariano. Aí nós temos a Liturgia das Horas, o Terço Mariano, História da Vida dos Santos, também Estudo do Catecismo de São Pio X e depois orações de reparação. E às 10h30 da noite, não, perdão, 9h30, aí é o final, ao vivo também, a oração do fim da noite, mas são horários curtinhos de meia hora. O maior mesmo é o das 6h da tarde, tá bom? Mas muito proveitoso também. Muito obrigado por estarem conosco, boa e santa tarde a todos vocês, Deus nos abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.